O programa está no ar. Está entrando no ar. Educar para crescer. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Já estamos aqui iniciando o nosso Educar para Crescer. Quero muito agradecer a todos pelo carinho, pela atenção, pelas vibrações que sempre sentimos aqui. Agradecemos a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que durante todo esse ano esteve aqui conosco, nos auxiliando, nos ajudando, nos incentivando para seguirmos adiante com o nosso Educar para Crescer e com toda essa programação maravilhosa da nossa Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigada a todos. O telefone que está à disposição é o 3386-1400. 3386-1400. E o nosso Educar para Crescer, ele reprisa as 2 horas da manhã de quarta-feira, 7 horas da manhã de sábado, 4 horas da manhã de domingo. Também pela internet, pelo site www.radiorriodejaneiro.am.br Este programa entra no ar a partir das 17 horas de amanhã, fica uma semana no site, mas tem outros programas lá. Então, é fácil para os nossos ouvintes. E também temos aí a turma do Facebook, não é? Que está sempre ligada, sempre atenta, não só no nosso Educar para Crescer, mas outros programas que tem o Facebook. Então, iniciamos o nosso programa de hoje, apresentando o nosso convidado, que é o Saulo Monteiro. O nosso Saulo, que hoje trouxe como companhia a sua mamãe, que também, a nossa Magdala, a Maria Magdala, que foi, não é? Trabalhamos juntas na evangelização. Esse menino, como eu já disse outra vez, né? Vinha a barriguinha da mamãe, nasceu agora, já vai ser papai pela segunda vez. Então, a gente vai entrando na pós-juventude, né? Como eu sempre brinco, e fica muito feliz de ver, né? As famílias, né? A importância da evangelização na vida de todos nós. Então, eu tenho certeza que foi uma grande bênção na vida da Magdala, o trabalho da evangelização, como foi na minha, como é na minha vida, o trabalho da evangelização. E o Saulo, ele é do Leão Deni, hoje vai conversar conosco sobre o nosso planejamento para 2018, né? Falar dessas esperanças, dessas consolações que a gente precisa. E então, para os cumprimentos iniciais, passando o endereço, telefone, horário das reuniões públicas, e da evangelização do Leão Deni, Saulo Monteiro. Olá, queridos ouvintes, daqueles que nos acompanham também pela internet, pelo Facebook. É com muita alegria que podemos estar aqui uma vez mais. O Centro Espírito Leão Deni, Marilene, funciona com reuniões públicas às segundas, quartas, quintas e sábados. Às segundas-feiras em três horários, 15, 17 e 19 e 30. Às quartas-feiras em quatro horários, 9, 15, 17 e 19 e 30. Na quinta-feira, somente às 19 e 30. E no sábado, mais quatro horários, 10, 15, 17 e às 19 horas. É bastante reunião. São 12 reuniões públicas por semana. Dentre essas, praticamente a totalidade quase tem evangelização. Evangelização na nossa casa funciona de modo um pouco diferente do comum, do mais comum aqui no Rio, porque ela é em paralelo com a reunião pública. Então, os pais vão para a palestra e deixam a criança na faixa etária regular. Só na segunda-feira, à tarde, é que não temos evangelização. Em todos os outros horários, nós temos todo o procedimento de estudo, inclusive acompanhando os livros que são estudados na reunião pública. Então, às quartas-feiras, a criança é evangelizada a partir do Evangelho Segundo do Espiritismo, sábado, o Livro dos Espíritos e assim por diante. O centro fica em Bento Ribeiro, um pouquinho depois de Madureira, no sentido do subúrbio ali pela central do Brasil, na rua Bílio dos Santos, 137. Atrás do Mercado Extra, é bastante fácil de encontrá-lo. Exatamente. Tem algum telefone para oferecer? Sim, é o 2452-1846. E tem também o site, através do qual a gente consegue muita informação, assistir as palestras, inclusive, que é o www.ceud.org.br. CELD, de Centro Espírita Leão Deni. Muito bem. Obrigada. Nós vamos, então, agora, para a reflexão dos nossos ouvintes. Gostaria, nesse início já de programa, deixar registrado que recebi mais uma cartinha do meu querido professor Celso Martins. Obrigada, querido professor Celso Martins. Que Deus lhe abençoe. E aos seus filhos, que tudo esteja bem com você. Bem, vamos passar do momento.com.br, que é da Federação Espírita do Paraná, Planejamento. A grande tônica para altos empreendimentos, tanto quanto para todos aqueles que desejam bem gerir suas vidas, conseguindo o máximo das horas, é planejar. Qualquer um sabe que para que as horas do dia se multipliquem em atividades diversas, é preciso planejar. Pensamos, então, em como se faz importante que planejemos cada um dos nossos dias a fim de conseguirmos o melhor do crescimento para nós, espíritos imortais. Assim, pensando, encontramos as palavras do autor S.F. Partridge, que estabelece um programa diário. Somente por hoje serei feliz. Isso comprova ser verdade o que disse Abraham Lincoln, que a maioria das pessoas é tão feliz quando decide ser. A felicidade é algo interior, não é assunto de fora. Somente por hoje tratarei de ajustar-me ao que é e não de ajustar todas as coisas aos meus próprios desejos. Aceitarei minha família, meus negócios e minha sorte, tal como são, e procurarei adaptar-me a tudo isso. Somente por hoje cuidarei do meu organismo. Vou exercitá-lo, atendê-lo e alimentá-lo. Não abusarei dele, nem o abandonarei de forma que seja uma máquina perfeita para os meus propósitos. Somente por hoje tratarei de fortalecer o meu espírito. Aprenderei algo útil, não serei um preguiçoso mental. Lerei algo que requer esforço, meditação e concentração. Somente por hoje exercitarei minha alma de três modos. Farei alguém algum bem sem que esse alguém o descubra. E farei duas coisas que não me agradam fazer, somente como disse William James, para exercitar-me. Somente por hoje serei agradável, terei o melhor aspecto que possa, vou me vestir com a maior correção, falarei em voz baixa, vou me mostrar cortês, serei generoso no elogio, não criticarei ninguém, não encontrarei defeitos em nada. Somente por hoje tratarei de viver unicamente este dia, sem abordar ao mesmo tempo todo o problema da vida. Posso fazer em doze horas coisas que me espantariam se tivesse que mantê-las durante uma vida inteira. Somente por hoje terei um programa. Consignarei por escrito o que espero fazer cada hora. Posso não seguir o programa exatamente, mas o terei. eliminarei duas pragas, a pressa e a indecisão. Somente por hoje terei meia hora tranquila de solidão e descanso. Nessa meia hora pensarei às vezes em Deus, a fim de conseguir uma maior perspectiva da vida. Somente por hoje não terei temor e especialmente não terei temor de ser feliz, de desfrutar o belo, de amar e de acreditar que os que amo me amam. A cada dia nos é oferecido uma nova página para escrevermos o nosso livro da vida. De nós depende eleger as tintas do arco-íris da fortuna ou o cinza opaco do desalento e da amargura para a escrita diária. De nós também depende escolher o relato tenebroso e destruidor da mágoa, do ódio e da malquerença ou as palavras doces e belas da linguagem do amor. Redação do Momento Espírita com base no capítulo Somente por Hoje de SF Partridge e no capítulo Conselhos para Ser Feliz de Rabin Granata Gore do livro Um Presente Especial de Roger Patron Lujan Editora Aquariana em 25 de fevereiro de 2009. Planejamento E quanta coisa nós podemos planejar? E a gente está aqui pensando, né, como será o nosso planejamento para 2018 e tanta coisa que a gente pode dar uma paradinha e fazer somente por hoje? O que você acha disso, Saulo? Pois é, nós muitas vezes preferimos nos concentrar naquilo que se foi e quando percebemos estamos reclamando ou lamentando sobre coisas que já se foram e que em geral nós não temos muito mais a mudar. É um vício ainda da média psicológica da humanidade. Claro que alguns de nós fizemos exercícios, talvez tenhamos vários ouvintes que conseguiram escapar já da tentação da lamúria, mas essa ainda é uma questão muito marcante em quase todos nós e talvez para que possamos falar de planejamento nós precisamos começar tratando desse auto perdão dessa distinção que a doutrina espírita faz também entre culpa e responsabilidade porque às vezes perdemos algumas oportunidades na vida e por não conseguirmos enxergar futuro por não planejarmos os próximos passos ficamos concentrados naquele dia que se foi. E há um raciocínio muito interessante de Paulo Apóstolo em Evangelho segundo o Espiritismo ele trata sobre o perdão mas me parece que isso é bem abrangente e serve para outras várias virtudes que estamos tentando desenvolver. Ele fala que o perdão cristão é o esquecimento do passado. E é interessante que esquecer num primeiro significado mais popular para nós significaria deixar de lembrar amnésia e isso é impossível ou quase impossível mas há um outro significado para essa palavra também que é largar esquecer o passado como Paulo está propondo significa largar no passado aquilo que estava lá não carregar para o nosso presente muito menos planejar o nosso futuro de acordo com aquela carga perdoar-se perdoar o outro permitir que aquela experiência que não foi tão boa ela possa se renovar em alguma coisa melhor então 2017 está acabando e nós temos muitas possibilidades novas pela frente mas elas só são possíveis se nós terminarmos 2017 junto com o calendário porque quantas vezes nós terminamos o ano carregando ele pela frente né outro dia eu vi uma senhora falando porque eu lembro muito bem da frase que você disse no dia tal do ano de 1963 conversando com o esposo né e quase sempre nossa memória seletiva prefere recordar aquilo que nos magoou aquilo que nos fez mal do que as coisas boas da vida daí vem aquela outra palavrinha complicada também para a gente ressentimento né sentir de novo sem necessidade quase sempre aquilo que já poderíamos ter deixado de sentir então um primeiro capítulo dessa questão do planejamento que é uma palavra tão dita em doutrina espírita talvez seja nós nos resolvermos com o nosso passado e deixarmos mesmo que oportunidades maravilhosas tenham sido deixadas de lado e não aproveitadas esquecermos para que possamos dar ao futuro chance de realmente ser melhor então é um trabalho né o Saulo conosco em primeiro lugar com certeza de como você disse né o auto perdão que primeiro você precisa se conhecer o que que eu ainda estou aprontando o que que eu ainda estou fazendo que eu não consigo melhorar em mim não é pois é essa reflexão ela parece falar assim fica muito bonitinho mas não é fácil né não é fácil até porque nós temos determinados comportamentos né que são seculares milenares e que a doutrina espírita no nosso caso está começando a dissolver né então é um trabalho que muitas vezes vai levar tempo mas é interessante que nós reconheçamos a nossa humanidade e de vez em quando saber que a gente vai errar né permitir outro dia numa palestra um companheiro dizia isso não se perdoar não se permitir errar é sobretudo orgulho parece que eu sou tão bom que eu não posso errar e nós ainda erramos não tem a ver né Marilena com falta de vergonha né porque nós temos que ter naturalmente a dignidade de reconhecendo o erro planejar o acerto corrigir mas que nós não nos culpemos porque a culpa e Joana tem uma literatura vasta sobre isso Joana de Ângeles a culpa ela paralisa e a criatura não consegue enxergar a frente não consegue portanto crescer evoluir como o texto que nós lemos aqui no início muito bem escolhido está dizendo a felicidade ela é muito mais um problema dentro do que fora quantas vezes nós procuramos em coisas em pessoas em relações em circunstâncias em pessoas que viajam para longe buscando felicidade em lugares quando essa felicidade está dentro de si mesmo pois é não há como se preencher porque felicidade é um problema de preenchimento e não há como se preencher com coisas com lugares com pessoas se o nosso estado de espírito não estiver favorável podemos estar no melhor lugar do mundo com a pessoa mais agradável que ainda estaremos no nosso umbral por isso que a parte quarta de O Livro dos Espíritos ela é tão importante para a gente para entendermos que o nosso céu e o nosso inferno eles não estão fora eles são um problema do nosso estado de espírito então se eu me culpo aqueles que nos ouvem que eventualmente tenham tido já a oportunidade de trabalhar por exemplo no atendimento fraterno aos espíritos desencarnados a antiga desobsessão percebem bem isso um percentual muito alto das nossas questões espirituais que nos levam ao sofrimento após a desencarnação tem relação com a culpa tem relação com estar apegado excessivamente a alguma coisa que nem existe mais então as nossas esperanças para um futuro melhor elas precisam estar assentadas numa reorganização daquilo que dentro de nós precisa ser retificado para que a gente possa enxergar na vida perspectivas que antes nós não vimos é se perguntar sou feliz estou feliz o que eu faço para me melhorar não é a saúde a gente tem que estar sempre buscando esses questionamentos dentro de nós e a gente fica envergonhado quando a gente faz determinadas reflexões como nosso querido Santo Agostinho lá no final do livro dos espíritos reflete no final do dia o que você aprontou durante o dia o que você fez o que você precisa mudar e aí a gente vê que ainda tem que trabalhar bastante no sentido da nossa reforma íntima é muito interessante porque na análise dessa questão quase sempre nós percebemos um erro de percurso da leitura que nós espíritas temos feito porque o autoconhecimento começa assim começa reconhecendo o que nós temos para melhorar mas ele termina em Santo Agostinho deixa muito claro no planejamento do dia seguinte e muitas vezes nós paramos fazemos só a metade do autoconhecimento porque gostamos de uma culpinha é, dorme antes pois é se não dormimos antes e aí ficamos naquela lista de vícios que identificamos em nós ok é assim que se começa mas como que eu planejo para que determinado comportamento que não me agrada mais porque se eu identifiquei porque está incomodando como que ele modifica há um texto muito interessante de Leão Deni para fazer propaganda da obra do nosso patrono lá no centro o livro O Problema do Ser e do Destino ele tem três partes na terceira parte ele fala das potências da alma e há um capítulo notável em que ele conversa conosco sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter e ele faz uma proposta de análise dessa questão da substituição de vícios por virtudes ele começa o seu discurso mais ou menos assim porque é impossível deixar de ser egoísta e ele se explica ninguém deixa de ser uma coisa que não existe em realidade porque estudando a Gênese ele faz algumas referências ao último livro de Kardec a Gênese os milagres as predições segundo o Espiritismo ele está dizendo olha só tem existência real o que existe para sempre o mal ele é a ausência do bem exatamente então o egoísmo Denis compara o egoísmo é um buraco é um buraco que eu preciso preencher de altruísmo então diz ele não perca tempo tentando deixar de ser egoísta faça exercícios de altruísmo porque fazendo caridade por exemplo que é um chavão espírita praticando a caridade essencialmente nós vamos preencher aquele buraco aquele vazio existencial muito bem colocado gostei muito da comparação pois é é de Leão Denis então créditos para ele você coloca uma solução onde só tinha um problema ele vai fazer outras comparações a sombra como a ausência da luz quando eu acendo a luz eu acabo com a sombra então quando eu acendo uma virtude cristã em mim eu acabo com um vício então essa segunda parte do planejamento do autoconhecimento que Santo Agostinho propõe lá é tão importante quanto a primeira porque se a gente para na primeira quase sempre a gente fica no chicote naquela coisa por que eu sou assim como eu ainda posso ser ruim tantas coisas que eu tenho na minha vida eu só me concentro no que é ruim não, não vamos à frente vamos planejar como que no dia seguinte eu posso fazer exercícios que sejam contrários àquele vício para eu começar a desenvolver aos poucos aquela virtude em mim é porque é uma série de coisas que podem fazer com que a pessoa se torne negativa nunca se ouviu falar tanto aí os consultórios de psicólogos estão cheios inclusive de crianças e jovens com medos estresses ansiedades nunca se ouviu falar tanto disso como no momento atual e o mundo nessa total turbulência que a gente está observando e eu quero aqui inclusive ressaltar a figura do Papa Francisco que é um grande espírito que eu acho que veio para ajudar nessa união de todos os irmãos porque ele é uma pessoa ele é um franciscano verdade ele é um franciscano então eu acredito que com essas reflexões que ele tem mandado muitas não são dele não dizem que falsificam mas acredito que a maioria seja dele essas reflexões que a gente recebe que tem conteúdos que fazem esse convite que o Agostinho faz refletir para fazer essa mudança interior então todos nós temos que realmente lutar para fazer essa revolução esse movimento dentro de nós para sermos melhores pois é até porque essa é uma questão que transcende completamente religiões filosofias exatamente tem a ver com a conquista da felicidade humana porque nós fomos criados para a felicidade mas ao mesmo tempo ela depende de nós a felicidade e até Deni que raciocina assim também no mesmo livro citado a felicidade ela está em germem Deus nos cria perfectíveis o grande favor a graça divina a única graça divina é a vida não fizemos nada para merecer viver Deus nos criou mas a partir do momento que ele nos cria com essas potências com esses germens é o nosso trabalho é o nosso percurso é a nossa construção que vai nos desenvolver dessa ou daquela maneira então é essencial e talvez essa seja a palavra para nós refletirmos nesse primeiro momento e bloco é essencial que nós estejamos consciente desse processo consciente de que a felicidade é uma construção é uma autoconstrução e que tem muito mais relação com como vai o nosso coração do que como está a vida do lado de fora é claro nos incomodam as crises os traumas as questões políticas sociais claro isso bate nossa porta diariamente mas ao mesmo tempo isso não pode ser o principal motivo nem de viver nem de sofrer nós precisamos dar atenção muito mais para o nosso íntimo exatamente nós estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro com o nosso programa Educar para Crescer nosso convidado Saulo Monteiro o telefone à disposição dos nossos ouvintes é o 3386-1400 nós vamos então agora fazer o nosso intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta dando continuidade ao nosso tema de hoje que é sobre o planejamento para 2018 continue participando está no ar cheio de problemas e sem ninguém para conversar então diz que 188 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV centro de valorização da vida de orelhão celular ou telefone fixo a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias ligue 188 e receba apoio emocional o importante constatamos que desde novembro o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade que não cadastraram o seu CPF em nosso sistema a direção da Rádio Rio de Janeiro buscou facilitar esta atualização enviando carta com selo para a resposta mas 1.200 mantenedores ainda não realizaram o cadastramento agora dependemos que você ligue o mais rápido possível para 21 3386 1422 ou envie e-mail para clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e cadastre o seu CPF em caráter de urgência você também poderá fazer o seu depósito em uma de nossas contas veja no site os números das contas bancárias Banco do Brasil Bradesco Itaú e Caixa Econômica Federal a rádio precisa de você para manter a programação no ar o não recebimento do seu boleto bancário afetará duramente as finanças da rádio impactando na operacionalização de sua programação contamos com a sua participação o mundo tem perguntas o espiritismo pode oferecer muitas respostas fique por dentro dos temas da atualidade a luz do espiritismo conheça a revista CELT uma publicação mensal do centro espírita Leão Deni que aborda grandes temas do cotidiano a luz da doutrina espírita assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33% são 12 edições por apenas R$ 79,90 frete grátis e você ao se identificar como ouvinte da rádio Rio de Janeiro fazendo a sua assinatura anual ganhará mais uma revista de brinde contatos e-mail distribuidor arroba leondeni ponto com ponto br ou ligue 21 24527700 revista CELT leia mais reflita mais estamos nas redes sociais diariamente do meio dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook você pode acompanhar curtindo comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR da obra literária de Raul Teixeira editora Frater apresenta os livros desafios da vida familiar e quem é o Cristo ambos psicografados através da mediunidade de Raul Teixeira um excelente presente de Natal você pode comprar em nossa loja virtual editora Frater ponto com ponto BR com 10% de desconto ou com o frete grátis você escolhe se desejar entre em contato pelo telefone dois um dois meia dois zero nove oito dois quatro repetindo dois um dois meia dois zero nove oito dois quatro ou por e-mail editora arroba editora frater ponto com ponto BR a emissora da fraternidade rádio Rio de Janeiro treze horas e vinte e nove minutos voltamos a apresentar educar para crescer eu não sei se ordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho estamos de volta queridos ouvintes pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro pelo Facebook pela internet devem estar reparando que a voz da Marilena hoje está um espetáculo né eu estou bem resfriada bem mesmo e graças a Deus eu posso dizer que hoje eu estou melhor e isso e graças a essa vibração maravilhosa que a gente tem de todos vocês cada sorriso nos estimula a dar continuidade no nosso trabalho então nós só temos a agradecer pelo carinho pela atenção de todos os nossos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro da internet do Facebook muito obrigada mais uma vez a todos vocês a página que nós usamos foi do momento.com.br planejamento já que estamos falando de planejamento para 2018 cada um dos nossos ouvintes já parou para pensar ou está vivendo assim atabalhoadamente não é? mas já parou para pensar o que eu estou planejando para 2018 é interno é de cada um de nós é sobre isso que nós estamos falando hoje desses valores espirituais que precisamos fazer crescer dentro de cada um de nós nós recebemos aqui duas ligações mas antes eu quero dizer aos nossos ouvintes que através do site www.radiorriodejaneiro.am.br vocês poderão colaborar com a nossa Rádio Rio de Janeiro aqueles ouvintes que puderem não é? então também precisamos daqueles que não estão recebendo a boleta em casa é porque falta o CPF então por favor dá uma ligadinha para dar o CPF a fim de que possam continuar colaborando com a nossa Rádio Rio de Janeiro que fica 24 horas no ar muito obrigada bem recebemos aqui da Cristina de Realengo parabéns pelo programa gostaria de confirmar a presença do Saulo na Casa Antônio de Aquino no dia 31 do 12 às 8h40 desejo a todos um feliz e próspero ano novo muito obrigada Cristina Saulo está confinado é o próximo domingo a última reunião pública do ano na casa e estaremos lá se Deus quiser e fica onde Antônio de Aquino? fica na Estrada Marechal Malé 154 ali no bairro da Malé mesmo entre Sulacap e Realengo certo o Márcio de Belfor Roxo dizendo estou na escuta gostando muito do programa abraços a todos muito obrigada Márcio e falei no início do programa registrando a cartinha recebi mais uma cartinha do nosso querido Celso professor Celso Martins um grande abraço menino e hoje o Saulo está aqui conosco com a sua mamãe Magdala que como eu disse no início do programa trabalhamos juntas na evangelização e o Saulo vai ser papai vem o segundo ele já tem o Henrique agora vem o Guilherme o Guilherme então 2018 ele já tem assim um bom planejamento não é para 2018 assim como a vovó Magdala que a gente sabe eu tenho cinco netos me desdobro muito para poder dar atenção a todos porque cada um mora fora só dois aqui no Rio de Janeiro então a gente fica que nem ping pong para dar atenção a todos mas é muito bom não tem coisa melhor do que ser vó não é então Saulo nossos planejamentos eu também tenho meus planejamentos para 2018 mas esse planejamento para 2018 que você elaborou de forma geral para os nossos ouvintes qual seria o nosso melhor planejamento pois é como nós vimos conversando antes do pequeno intervalo é muito importante que nós consigamos separar as atividades externas que são muito dignas e necessárias estamos encarnados então temos por exemplo certamente listas do que planejar do ponto de vista profissional familiar alguns precisam fazer mudanças dessa daquela natureza na sua vida isso tudo é muito importante mas precisamos como espíritas que somos quase todos nós planejar também aquilo que é necessário mudar dentro eu queria destacar para isso Marilena um outro ponto do texto que você leu ainda agora em que o autor sugere 30 minutos por dia meia hora é a expressão que ele usa em que nós possamos parar para refletir e descansar é claro que ele não está incluindo aí o sono físico de algumas horas a mais necessário a todos nós mas um breve momento em que nós possamos ficar solitários se não me engano ele usa também a palavra solidão nesse parágrafo para que nós possamos avaliar às vezes pensando em Deus às vezes nos conectando da maneira como nós melhor preferirmos e entendermos a forças superiores e maiores a um espírito com o qual nos identificamos aqueles que professam por exemplo uma fé católica com um nome da santidade católica enfim para colocar o pensamento naquilo que é íntimo e mais importante há um texto muito interessante de Emmanuel no livro Caminho Verdade e Vida aquela coleção Fonte Viva tão importante muito boa para os nossos cultos no lar ao longo do tempo em que Emmanuel fala que quando um espírito superior deseja conhecer um ser humano ele observa a sua hora vazia olha que interessante na hora vazia naquele momento em que não estamos cumprindo nenhum dever social não estamos precisando fingir máscara nenhuma estamos sozinhos conosco mesmos nessa hora é que nós somos o que somos e ele está estudando uma pergunta de livro dos espíritos dessa quarta parte as esperanças as consolações em que Kardec leu para a sua para a resposta a sua pergunta a seguinte informação os espíritos falam assim porque a vida espiritual ela é aquilo que há de intrínseco no ser humano desde hoje ou seja o que há de intrínseco em nós hoje adianta como será a vida espiritual portanto a hora vazia ela define o que será no mundo espiritual se hoje desencarnássemos provavelmente por atração por afinidade por sintonia a atividade preferencial no mundo espiritual seria aquela da hora vazia então se nós ficamos tomando conta da vida de alguém no mundo espiritual será assim também se nós temos a oportunidade de ler um livro de ficante de assistir a um bom filme de ouvir a uma boa música de fazer uma reflexão solitária sobre o nosso planejamento íntimo nós estaremos com isso definindo o nosso íntimo aquilo que há de intrínseco em nós então por mais que seja importante planejar a mudança a questão profissional as necessidades no lar aquilo que nós precisamos ter ou deixar de ter do ponto de vista material tudo isso é muito importante provavelmente gastaremos até mais tempo com essas coisas pela condição de encarnados mas é preciso separar algum tempo nem que seja meia hora ele coloca somente por hoje terei meia hora tranquila de solidão e descanso nessa meia hora pensarei às vezes em Deus a fim de conseguir uma maior perspectiva da vida não é você ficar que às vezes a pessoa acha que tem que dar uma de anacoreta ficar lá não, não é isso não nós estamos planeta terra seres encarnados dando cumprimento das nossas tarefas mas nessa meia hora que a gente saiba fazer essa reflexão que o nosso Saulo está falando não precisa de muito tempo é muito mais a qualidade que nós vamos dar a esses minutos para fazer aquilo que voltando a DNI é chamado de mergulho íntimo uma avaliação de como estão as coisas dentro de nós os nossos comportamentos estão de acordo com aquilo que nós entendemos como caminho para a felicidade ou ainda falo uma coisa e faço outra nessa ou naquela área a maneira como eu encaro as situações problemas da minha vida estão realmente de acordo com o que eu penso eu consigo já agir André Luiz faz uma distinção bem interessante no livro Sol nas Almas ele diz que a maior parte dos seres humanos reagem e não agem reação é aquilo que eu faço meio que ainda no meu automático o outro bateu ele vai levar por muitos séculos nós vivemos assim agora nós estamos planejando um pouco mais nos tornando conscientes então peraí isso que ele fez merece o que em termos de reação o que o livro dos Espíritos sugere pensarmos duas vezes porque normalmente o primeiro pensamento é aquele que ainda caracteriza o homem velho vem na explosão quando eu consigo parar e pensar duas vezes eu planejo melhor os meus atos então talvez seja um desafio para 2018 agirmos mais do que reagirmos não fazermos por impulso não devolvermos só porque o outro entregou mas nunca responder na emoção nunca tem que contar até 100 tem que botar água na boca tem que fazer qualquer coisa pois é nessa época de tecnologia até a questão do celular precisa ser bem pensado quantas vezes alguém escreve alguma coisa que quando nós lemos a interpretação não fica ruim aquilo cala fundo se nós respondemos na hora que recebemos vai dar briga então pensa de novo deixa para o dia seguinte desliga porque quando nós podemos pensar mais em geral as nossas ações elas são um pouco mais planejadas e por isso melhores exatamente Rádio Rio de Janeiro programa Educar para Crescer telefone à disposição 3386-1400 Saulo Monteiro conversando conosco sobre o planejamento para 2018 e nesse planejamento ele já deu algumas dicas e essa última agora da gente dar uma paradinha para pensar antes de responder qualquer coisa acho que vai ajudar bastante em 2018 não é Saulo? Pois é porque nós não podemos esperar e aí não queremos ser pessimistas claro mas não devemos esperar que as coisas no mundo mudem veja o cenário do nosso país numa análise muito franca e realista é bem provável que 2018 seja um ano tão agitado quanto 2017 porque tem muita coisa para arrumar pois é muita que a gente nem sabe se será arrumada agora justamente e quase sempre nós guardamos uma esperança muito grande na arrumação que depende dos outros exatamente aquilo que vão fazer para que fique melhor eu peço licença mas porque o tema não é exatamente esse mas até a questão da transição planetária Marilena nós temos entendido sobre esse viés alguma coisa vai acontecer do lado de fora e o mundo vai ficar melhor regenerado quando em doutrina espírita a ordem das coisas não é exatamente essa se nós não mudarmos o nosso mundo íntimo e se na nossa realidade local o evangelho não passar a fazer sentido a regeneração não chegará tão cedo porque ela depende das mudanças que nós vamos fazendo as obras do Manuel Flamengo de Miranda que saíram Transição Planetária e outras a última e Perturbações Espirituais mostram muito bem que a gente só vai vencer isso se cada um de nós fizer esse trabalho interno enquanto a gente não estiver atento a esse trabalho interno que cada um precisa fazer a coisa vai ter dificuldades para acontecer na evolução na regeneração do planeta e repara bem que uma outra marca da nossa condição psicológica é aguardarmos heróis nós esperamos isso no campo político social às vezes na religião exatamente às vezes até mesmo na doutrina espírita esperamos de um líder uma salvação não foi assim que entendemos por séculos a vinda de Jesus como se a própria presença dele na terra ou a morte na cruz fosse nos salvar quando na verdade é uma condição absolutamente pessoal que envolve o livre-arbítrio nesse processo de salvação ele veio trazer uma receita mas se eu vou aplicar essa receita à minha vida ou não é uma questão nossa a gente tem os líderes como você falou por exemplo o Leão Deni enquanto tivemos o nosso querido Altivo Panfiro ali quando ele faltou muitas pessoas ficaram em desarmonia por quê? porque não havia entendido talvez ainda de que ele apenas comandava mas que cada um que ali está pode ter o mesmo potencial para dar sequência ao trabalho de caridade e amor ao próximo pois é e muitas vezes aguardando excessivamente do outro e ainda usando certas figuras nós nos escondemos da nossa própria possibilidade exatamente se nós pensarmos na figura do próprio mestre Jesus sempre foi mais fácil com o perdão da análise porque temos companheiros que entendem diferentemente fora das lides espíritas e respeitamos mas a figura de Jesus ser transformada em Deus nos coloca em uma posição um tanto mais fácil porque se ele é Deus aquilo que ele fez é fora do comum eu nunca vou conseguir fazer e de vez em quando falamos isso ah mas era Jesus ah mas era Chico Xavier ora mas eles chegaram na condição que chegaram partindo do mesmo ponto que nós partimos é isso aí então dá um pouco mais de responsabilidade de trabalho mas ao mesmo tempo a gente pode demorar mas a gente chega vai demorar claro assim como a gente nem sabe se ele demorou ou não é exato exatamente não tem como avaliar então a gente se esconde de vez em quando através dessas figuras que vem nos salvar seja em que campo for porque isso nos mantém na nossa zona de conforto que 2018 possa ser a saída da zona de conforto eu estou lembrando aqui agora da nossa amiga Deusa que é conhecida de todos aqui na rádio o André acabou de citar no programa anterior eu vou repetir aqui e ela deve estar na escuta deve estar ela falou que sempre que pode ela escuta imitando o André porque ela fala uma coisa muito interessante o melhor movimento da vida é a desilusão porque se pararmos para pensar na palavra desiludir-se é sair daquilo que estava nos iludindo é isso aí ruim é ilusão agora é claro que desilusão dói desilusão faz sofrer a gente chora mas por que a gente se iludiu porque a gente criou uma expectativa muito acentuada para aquilo ou para aquela pessoa e que não tinha razão aquela pessoa não pode dar o que nós estamos esperando aquela relação aquela situação não tem capacidade de nos oferecer o que nós precisamos mas dentro de nós há como esse alimento ser gerado Deus é querido um grande beijo para você para o maridão que eu sempre brinco que é o namorado né Deus abençoe vocês minha filha e obrigada por todo esse carinho pelos bons encontros que tivemos em 2017 que 2018 seja para todos nós não é de realmente com essas esperanças vivas porque eu lembro sempre a Abigail eu falo muito isso no livro Paulo Estevam Abigail para Paula ela já estava desencarnada quando ela aparece para ele que ele está ali desanimado tudo né e ela quatro palavrinhas a partir das perguntas que ele faz para ela que ela fala que convida muito a nossa reflexão ama trabalha espera quer dizer não perca a esperança e perdoa se a gente estiver atento né ama trabalha espera e perdoa fazer esse exercício dentro de nós eu tenho certeza que o nosso 2018 será melhor que 2017 com certeza será estamos né à frente do processo e será isso olha o Marcos da piedade diz a verdadeira felicidade são as virtudes a gente para ser feliz não precisa de muito como você disse né pois é basta que a gente se aprimore e melhore é aí que a gente enxerga essas virtudes como possibilidades realmente não como o sonho como o encantamento como distância e a felicidade está às vezes em coisas bem pequenininhas não é da nossa vida é Rodrigo do Recreio dos Bandeirantes olá Rodrigo estou na escuta gostando muito do programa abraço um feliz 2018 a todos muito obrigada Rodrigo para você para sua família para todos aí do Recreio dos Bandeirantes também muito obrigada Saulo nós temos ainda aí seis sete minutinhos mais ou menos de programa e eu gostaria que você né enumerasse para os nossos ouvintes dando essa injeção de ânimo para todos com relação a esse planejamento porque a gente sabe que fazer um planejamento não é fácil muitas vezes a gente coloca tanta coisa no planejamento e a gente tem que ver as prioridades porque não vai dar conta de todo o planejamento que é feito então qual é a melhor maneira para o nosso planejamento de 2018 pois é nós nesse finalzinho queríamos mesmo tratar de modo mais prático porque como você falou muito bem ainda agora quase sempre nós vivemos uma vida agitada e as coisas vão se sucedendo e nos pegam no imprevisto quantas atividades nós realizamos sem planejamento e às vezes aplicamos um tempo que não deveria estar exatamente ali nós precisamos ter noção exata de que somos espíritos imortais e fazer um planejamento a partir dessa certeza da imortalidade ou seja há coisas que não adianta escrever no papel porque não dependendo só de mim eu não vou conseguir realizar então antes de enumerar uma sugestão de como fazer vai uma sugestão do que não fazer não vamos tentar planejar aquilo que não está ao nosso alcance então eu vou planejar acabar com a fome do mundo não adianta planejar isso porque por mais que seja um sonho humanitário de todos nós espíritas são por natureza progressistas então nós queremos muito que as dores humanas gerais elas possam ser aplacadas mas não depende do meu esforço depende de uma situação global que forças muito maiores do que a minha ação precisam agir então que nós possamos ter como diretriz para o nosso planejamento questões práticas o que mais me incomoda dentro de casa na minha relação familiar qual é o item que mais me incomoda e planejar ao longo de um ano na verdade para anos a frente novas ações a maneira como me relaciono com um filho com uma mãe com a esposa com o esposo isso me incomoda em que? quais são as circunstâncias que mais me afligem? ah nos momentos em que nós começamos a conversar nós brigamos então vamos ver se de repente naquela relação de casal alguns pactos não podem resolver outra vez um senhor disse isso nós temos um pacto lá em casa nós combinamos que quando brigarmos porque sabemos que vamos brigar olha que interessante a consciência então não adianta combinar de não brigar porque a gente vai brigar a gente vai se desentender vai pensar diferente mas combinamos de ao brigar não dormir sem um falar com o outro não pode ficar brigado até o dia seguinte a briga de hoje tem que terminar hoje olha que interessante não levar para o dia seguinte a Vilma falava muito isso é? muito então não levar para o dia seguinte uma coisa que ficou aqui essa briga teve um motivo hoje por mais que não tenhamos nos entendido ainda vamos começar um novo dia amanhã porque senão a gente começa o dia sem um motivo para estar mal com o outro e aí não fica bem às vezes nunca mais e tem um outro detalhe às vezes dentro do próprio dia eu lembro quando meus filhos eram pequenos que surgia qualquer dissenção porque com três crianças a coisa fica às vezes meio complicada então eu tenho uma cena que está bem viva na minha memória eu dizia para ele quando começou a dissenção vamos começar o dia novamente vamos dar bom dia novamente aí eu dizia bom dia e todo mundo tinha que dizer bom dia acabou nem lembrava mais do que estava acontecendo a minha nora pede o meu neto de três anos para respirar respira respira três vezes e aí acabou aquele problema cada um tem a sua técnica pois é criar um marco exatamente o importante é recomeçar bem isso esse foi um exemplo em família às vezes na questão profissional a criatura está anos num ambiente envolvida por uma tarefa que não lhe agrada é claro que nós entendemos não podemos dar passos maiores do que as pernas e deixarmos de lado uma perspectiva sem termos outra mas às vezes a gente está ali acomodado sem enxergar outras possibilidades que a vida nos oferece então vamos colocar no papel aquilo que seja factível aquilo que realmente nos possibilite mudanças é interessante que o texto que Marilena leu para nós ele vem naquele ritmo das sociedades anônimas os alcoólicos anônimos os narcóticos anônimos só por hoje porque a vida é feita de presentes sucessivos não existe isso está em agênese também para Deus o passado e o futuro são um grande presente na verdade só existe o hoje o ontem colaborou para que eu esteja da maneira como eu estou mas já foi e o amanhã depende diretamente daquilo que será hoje está sendo construído ainda então por hoje por hoje eu vou chegar no meu trabalho e vou enxergar de uma outra forma por hoje eu vou para o lar e vou me comportar de uma outra forma e de hoje em hoje a gente vai conseguindo construir aquelas virtudes que o nosso amigo da piedade não me recordo o nome dele agora apontou muito bem essas virtudes que nós vamos conquistando elas são na verdade a verdadeira felicidade é o Marcos o Marcos pois é a verdadeira felicidade ela vai se construindo por essas virtudes que a gente vai acumulando aos poucos dentro de nós exatamente essa frase aqui que ele encerra o texto somente por hoje não terei temor especialmente não terei temor de ser feliz de desfrutar o belo de amar e de acreditar que os que amo me amam olha só que coisa boa os temores eles quase sempre nos fazem perder oportunidade o medo de errar ele parece ser muito mais nocivo do que o próprio erro porque dentro da lei de Deus errar é praticamente um planejamento Deus nos criou simples e ignorantes então é claro que nós vamos errar e a cada erro nós conseguimos estar mais fortes para planejar o acerto errar é natural vai acontecer agora o medo de errar nos paralisa mais uma vez quem não erra né pois é olha aqui em cima da hora nós estamos recebendo aqui do Gerson da Barra da Tijuca gostaria que você analisasse é o indivíduo A que procura agir no bem mas quando comete um erro paralisa acho que ele se cobra demais e o indivíduo B que também procura agir no bem mas quando comete um erro continua levando uma vida leve e solta mas depois ele para refletindo não paralisando cada um é um Gerson cada um vai ter a sua forma de reagir não dá tempo mais da gente fazer o nosso comentário nosso tempo acabou mas de qualquer forma eu quero agradecer a você Gerson pela sua contribuição pela sua participação no nosso programa de hoje Saulo muito obrigado e para as suas despedidas de 10 segundos eu que agradeço a oportunidade de estar aqui renovadamente junto com os companheiros da Rádio Rio de Janeiro junto a você Marilena que é uma querida do nosso coração muito obrigada e deixar aí o estímulo dos nossos ouvintes para o estudo espírita porque é isso aí que nos coloca no caminho reto é isso aí é estudar e vivenciar com certeza muito obrigada muito obrigada mais uma vez obrigada Magdala por estar aqui conosco ela vai estar no nosso programa no ano que vem hein gente um grande beijo a todos muito obrigada feliz ano novo para todos e até o nosso próximo encontro se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para crescer Rádio Rio de Janeiro